A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL aqui duas pessoas que são de gerações diferentes mas que vai ser uma mensagem eterna para mim estar fazendo a dança do ventre está sendo assim uma terapia e participar dessa coreografia para mim vai ser uma superação uma vitória se eu conseguir chegar até o final eu gosto muito de dançar eu gosto muito de dançar e eu gosto muito do meu cachorro eu gosto muito de dançar aqui bom, para mim estar no portal do Egito hoje é uma realização para mim a dança é liberdade é paz aqui eu encontro o meu estresse do dia a dia que eu convivo e para mim é isso estar com essa turma que não tem igual não existe harmonia igual aqui no portal do Egito então espera aí que muita coisa vai vir no nosso portal vai ser ótimo é isso estar com essa turma 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 Tá gravando? Então tá louco, né? Gravando. Oi, eu gosto muito do Portal do Egito e eu comecei com cinco anos a fazer dança do verde com a Débora e ela é muito legal. Tchau. Os lindos e absurdoos imaginam. Pode falar. Débora, você para... Calma, eu volto. E aí,やってi o quelques lado. Calma, eu vou continuar. Cantei comecei com seus primeiros supray. E aí, atalemento de terrae. ..can eu vou continuar. Escalma, eu vou continuar. Cantei comecei com seus primeiros supray. Vai, vai